Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Bombeiros militares contrataram mais de 20 horas de trabalho no combate a um ciente que começou ontem no Porto Chibatão. Uma explosão ocorreu depois que um dos containers foi atingido por um raio, assim como noticiamos ontem aqui no Portal. Depois de uma madrugada de muito trabalho, hoje pela manhã, foi iniciado o resfriamento da área queimada. A Fundação Hospital Adriano Jorge conseguiu zerar filas de consultas ambulatoriais em 14 especialidades. Entre as áreas com filas zeradas estão o pneumologista, cardiologista e neurologista. Por conta da greve dos Correios, os proprietários de veículos removidos em cliques precisam acessar o site da DETRAN para tomar conhecimento da notificação para a retirada de seus veículos, sob pena de ir a leilão. As informações são do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Para saber mais sobre essas notícias, clique nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouça e do Portal Norte de Notícias.